Vamos ver o que o Ringman tem para oferecer aqui. Sem dúvida alguma, não uma música tão boa quanto eu tinha no original, mas... Oh, isso é completamente diferente com Colméias, etc. Enfim, qual foi a última arma que... Oh yeah, a arma dos Colméias! Isso... parece completamente ordinário como uma barreira. E isso me decepciona. Ok, eu acho que isso aqui é uma versão melhorada da Skull Barrier, porque ela não desaparece quando você atinge inimigos. Mas acredito que é simplesmente isso, não desaparece quando você atinge inimigos, mas é isso. Ok, com a metralhadora... Oh, a arma do Feralman! É realmente boa de se utilizar aqui. Para falar a verdade, eu acho que a partir de agora eu vou começar a utilizar com mais frequência. As armas aqui. Mas é, uma coisa que eu realmente vou ter que me lembrar, e que provavelmente vou me esquecer com completa facilidade, é simplesmente... Tipo, lembra do lugar que eu não conseguia acessar? Porque o Rush Coil não ia autossuficiente. Pois é, eu tenho que dar um jeito de me lembrar de qual fase aquilo era, porque caso contrário... Bom, caso contrário eu não vou lembrar. Aí vai ser triste. E é isso. Eu absolutamente não quero ser... Hum... Yeah! Eu prefiro ficar aqui de boa. Sem dúvida alguma maneira legal de utilizar essas coisas da fase do Cossack. Bom, eu, instintivamente, penso que aquilo é do castelo do Cossack, mas... Será que realmente é o mais importante do que isso? Porque... Ok, ok, é isso. Certo, simplesmente te machuca. Oh... Oh... Oh, aquilo é muito, muito bem escondido. Jogo absolutamente admirável. Ahahahah! Teleporte? O que é isso? De repente... Eu não estava preparado para ser teleportado para um lugar completamente diferente. Ok, vamos continuar com a arma do Pharoah Man. Yeah! Eu... Ok, tudo bem. Vamos utilizar o Mega Buster aqui, porque eu acho que isso é a melhor ideia. Uma fase completamente diferente. Imagino que é por aqui que eu devo adquirir o Wire e o Balloon, mas... Hum... A propósito, eu me pergunto. Quantas pessoas simplesmente não tinham ideia do que eu estava falando ali sobre o esconderijo até eu entrar ali? Porque... E aí, isso... Uou, 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 uou! Isso é realmente muito rápido. Muito mais rápido do que eu imaginava. Estou começando a achar que... Ok, pelo menos o jogo dá um enteque de graça para a gente, aquilo que é realmente legal. Mas vai ter, tipo, um chefe exclusivo aqui nesse lugar, né? Eu simplesmente estou condicionado a esperar isso pelo fato daquilo ser um teleporte... de Boss Rush. Ok, então. Vamos... ver como o Raios aqui vai se encerrar. Oh! Isso parece... Isso era um dos upgrades do Minus Infinity? Definitivamente se parecia com um dos upgrades do Minus Infinity. Ok, tudo bem. E você sobrevive. Oh, quer saber? Para falar a verdade... Super Guard? Oh! Oh! Oh, isso foi comédia. Eu acho que isso literalmente é invencibilidade. E eu não estava preparado de maneira nenhuma para ter uma invencibilidade aqui, mas... E é, isso... Isso tem potencial tremendo de, tipo, você esconder coisas ali, etc. Realmente estou gostando muito aqui desses anéis, etc. Tipo... Eu acho que eu não tinha gimmick suficientemente anelada na versão original da fase do... Ringman. Mas agora, sem dúvida alguma... Asgard realmente parece com um tipo de coisa que não vai ser útil contra chefes. Ok. Absolutamente pode ser útil, potencialmente, contra alguns chefes, mas... Vai exigir uma certa quantidade de esforço. E, tipo, você ficar constantemente trocando de armas para realmente dar certo. Mas tudo bem. Vamos simplesmente pegar mais arma do Pharoah Man. Porque isso se parece uma boa ideia. Ok, então. Ah, deixa eu ver. Arma do Diveman. Oh! Arma do Diveman é completamente capaz de destruir Gables. Era essa a regra no original. Eu vagamente me lembro de ser a arma do Dustman. Então, quer saber? Deixa pra lá. Deixa simplesmente saltar por aqui. Basicamente, o que aquele Gable está fazendo ali? O que ele está defendendo? Porque, honestamente, é melhor você simplesmente ignorar aquilo por cima do que qualquer outra coisa. Por causa, tremenda mira minha ali. O Buster realmente incrível. Ok. Ringman! Oh! Eu estou vendo três anéis ali em cima. E esses três anéis ali em cima me preocupam. Ok. Wow! Ringman é um Devil? Não era o que eu imaginava de maneira nenhuma. Ok. Ele basicamente ataca da mesma maneira que ele sempre atacava. Só que, tipo, um pouquinho diferente. E aqueles três anéis ali em cima, acredito que são... Deixa pra lá. Eles não são decorativos. Ele se pendura ali. O que seria realmente legal de ele ficar roxo ali. Por que ele ficou roxo? Por que ele ficou roxo? O que isso significa? Eu não tenho mais alguma ideia. Isso me preocupa. Ok. Tudo bem. Certo. Salta por cima. Ótimo. Tiro carregado. Ok. Tudo bem. Eu sei agora como dizer daquilo. O que é bom. Sem dúvida alguma. Ok. Tudo bem. Tchau, Ringman. Você tentou. Mas... Agora... Você simplesmente se tornou fácil demais. Ok. Ele está roxo. E agora... Ou dois ataques simultâneos ali. Yeah. Isso aqui é o tipo de coisa que... O S-Guard é útil contra. Eu me recuso a acreditar que eu fui pulverizado dessa maneira ali. Mas... De boa. Como o Raid... Ok. Em primeiro lugar, eu devo ficar no centro ali. Em segundo lugar, o potencial de eu derrotar ele sem levar dano aqui existe. Não existe garantia de que isso vai acontecer. Mas o potencial... De eu derrotar ele sem levar dano existe. Sem dúvida alguma. Ok. Ele está invencível. Oi! Tem vento! Ainda por cima. Absolutamente estava despreparado para isso. Mas tudo bem. Ok. Ele continua invencível. Mas agora não está mais. Ok. Será que todos... O Robot Masters tem... Super ataques da mesma maneira que o Ringman? Porque isso realmente parece algo interessante. Não tem... Ok. Aquele ataque é realmente esquisito. Eu acho que eu tenho que, tipo, ficar no centro da tela e eu consigo desviar daqueles anéis, mas... É isso. Ah... O que foi mais difícil? Ringman ou Diveman? Eu não tenho certeza. Mas o Ringman ali, sem dúvida alguma, fez um excelente trabalho. Ring Orbiter! Isso parece um ataque realmente interessante para mim. Ok. Hora de enfrentar a Dustman. Realmente estou surpreso que o item ali que eu adquiri não foi um item de movimentação. Isso aqui é literalmente... Ok. O que é isso? É bem... Fase do Gravityman. Só dizendo. Ok. Oh! É basicamente o escudo tempor... Ok. Isso basicamente funciona da mesma maneira que vento. Só tem uma indicação. Tudo bem. Ok. Isso aqui é bem tranquilo para falar a verdade. Relativamente... Não é exatamente a gímica mais divertida do mundo inteiro, mas tudo bem. Realmente estou amando o Ring Orbiter a propósito. Isso é uma arma super satisfatória de se utilizar. Tipo, ela é poderosa. Não exatamente mata os inimigos estatalmente, mas tudo bem. Se você não tiver cuidado ali enquanto você salta... Você vai bater a cabeça nos espinhos. O que é realmente uma trollagem brilhante agora que eu estou pensando. Meu, estou dizendo. O level design desse jogo é muito, muito bom. E eu tremendamente elogio isso aqui. Honestamente... Ah, qual é? Meu... Pensei que a recompensa ali não fosse muito grande. A propósito, se você utilizar Rush Coil, ali você vai se arrebentar bastante e se arrepender bastante. As tuas coisas, sem dúvida alguma. Mas, é. Vamos prosseguir aqui. Hum... Uh! Olha só pra isso que eu descobri! Ok. Isso foi um puro acidente tudo ter funcionado tão bem ali, mas eu estou grato por isso. Isso é fogo ali embaixo? Eu meio que não estava me preocupando muito ali porque achei que isso era... Oh! Eu quero essa vida. Eu pensei que isso fosse só areia movilíssima, mas não. Eu estou começando a achar que aquele fogo ali é simplesmente fogo da categoria morte instantânea. Ok. E é definitivamente a categoria morte instantânea. Eu sei o que eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Ok. Tudo bem. Eu tinha que ter trocado para Asgard. É. Asgard. Eu não troquei para Asgard. Isso foi um erro, sem dúvida alguma. Ok. Vamos com os dive missions. Tipo, o jogo me deu uma vida extra ali, então tá tudo ok. E é, isso é ótimo como uma maneira de você acabar com o Mythos. Os mísseis não necessariamente vão mirar no lugar correto ali, mas tudo bem. Ah, isso simplesmente... Ah! Oh! Ah! Yeah! Meu, sério que eu caí ali? Isso... É um problema. Especialmente considerando que o Asgard que eu tenho aqui tá diminuindo. Ok, bom. Eu utilizei todo o Asgard que eu poderia utilizar. Agora... Agora... Ah... Vamos ver, então. Meu! O Toadman aqui é realmente útil. Ok! Tudo bem. Quando eu tento não ser espertalhão é quando tudo funciona. E, honestamente, faz sentido. É geralmente assim que as coisas costumam ser. Ah! Por quê? Isso aqui não é nem coisa que você pode simplesmente utilizar o Rush Coil pra... Você passar nem nada. Meu... Eu gostaria de ter um W Tank aqui. É, obrigado, Ed, pelo W Tank. Isso aqui foi realmente legal, mas... Uau, aquilo foi bem mais difícil do que eu imaginava. Mas tudo bem. Eu posso simplesmente retornar aqui de boa assim que eu derrotar o chefe. E eu certamente irei. Ok. Simplesmente seguir em frente. E acho que tipo... Ok. Realmente gostei do detalhe daquele inimigo ter feito o... O... Ok. Isso não era o que eu imaginei que fosse acontecer ali. É, e são mini Quick Lasers. O... Do beach. Qual é? Não. Meu. Esses bichos são rápidos. Realmente espero que isso não seja tipo morte instantânea. Eu tô fazendo um tremendo trabalho aqui. Como vocês podem perceber. Ok. A altura... Importa. Que caramba! Ah! Ah! Ok. Beleza. Isso aqui foi bem mais longo do que eu imaginava. Ah, deixa eu ver. Tem um exit alguma coisa? Não tem um exit alguma coisa pra gente sair da fase sem ter terminado? Isso me preocupa bastante agora que eu tô pensando. Ah, belo uso do robô do Mega Man 3 a propósito. Que tipo, basicamente não é utilizado. Ahn... Ok. Ele só caiu uma vez. Oh! Ok. E a arma do Toad Man? Absolutamente. Absolutamente foi inútil aqui. A arma do Feral Man? E é, tudo bem. Se precisar de utilizar o DPS aqui, isso é importante. É uma impressão minha! Então, essa fase aqui é bem mais difícil do que a maioria das fases que a gente faz. Oh! Meu, a hitbox desses negócios sem me espera aí, talvez, se eu for... Oh! O Checkpoint ali não é exatamente a coisa mais generosa do mundo. Ok. Eu compreendo. Yeah, talvez eu recupere Shock Guard ali. É Shock Guard? Provavelmente é Shock Guard o nome daquilo. Talvez eu consiga recuperar... Aquilo. Yeah! Perfeito! Eu ganhei mais uma chance ali, se eu simplesmente acabar morrendo. Que absolutamente é algo que eu aprovo aqui. Ok. Tudo bem. Ahn... Deixa eu, novamente, utilizar isso aqui pra acabar com... Esses inimigos aqui. Saca que você só pode, realmente, utilizar um Dive Missile por vez. O que é realmente conveniente. Realmente legal. Oh! Duas idras ali de graça! Parece que o jogo está me incentivando gritantemente a fazer algo. Ok. Sei exatamente o que fazer aqui. Skull Barrier! E agora... Yeah, os... Oh! Ok. Não é tão simples assim. Yeah. Espera os... Passarinhos aparecerem aí. Depois lida com isso. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Mas, yeah. Agora eu estou exatamente querendo morrer de propósito aqui. Yeah. Uma boa ideia. Provavelmente não. Mas foi a ideia que eu tive. E teve seu resultado. Nós temos mais uma chance agora. E... Ah, vou continuar utilizando. Oh, yeah. Mais uma vida. Fantástico. Realmente ótimo. Mas agora está na hora de eu conseguir... Ahn... Recuperar. Meu, o fato disso aqui ser esteiras é algo que basicamente te impede de você fazer as coisas aqui com cuidado. Eu interpretei como se estivesse indo na direção errada. Ahn... Ainda posso utilizar mais uma vez? Não, não posso. Isso foi uma vida completamente jogada fora. Ok. Nota mental. Retornar aqui somente... Ahn... Numa próxima ida da fase. Ahn... Meu, eles realmente tinham que... Ahn... Colocar aquilo numa fase tão difícil. Porque, yeah. Eu acho que essa aqui, de longe... É a fase mais difícil de todas. O que não era o que eu esperava. Mas... Tudo bem. Ok. Shield Attacker. Indo de um lado para o outro. Fantástico. E, ahn... Não somente. Uma coisa que eu percebi aqui é que a maior parte da dificuldade aqui é simplesmente baseada em inimigos. Ahn... Meu, tudo aqui está... Basicamente cirurgicamente posicionado para ser um problema tremendo para você. Ok. Eu vou simplesmente caçar o titano por aqui. Até... Até... Ok. Maravilha. Sucesso. E eu recuperei um pouco de energia. Ok. Simplesmente se eu ficar saltando assim... Isso... Ok. Yeah. Eu... Eu descobri o sistema. Ok. Isso aqui foi um problema ali. Mas tudo bem. Eu tenho bastante Skull Barrier para utilizar ainda. E isso é um sucesso no fim das contas. Ótimo. Fantástico. Eu ainda tenho que aprender como lidar ali com esses robôs. Peraí. Peraí. Ok. Ele só aparece ali depois. Ahn... Minha, meu... Ahn... Ele ataca tão rápido. Tipo, como lidar com isso? Ok. Ataque ele depois dele te atacar. Isso parece... Isso é absolutamente o segredo. Ok. Tudo bem. Eu aprendi. Tão insanamente assustador. Ok. Mais um deles ataca. Meu. Finalmente. Ok. Chegamos no chefe. Ah. Sofrível. Sem dúvida alguma sofrível. Ok, Tassman. O que você faz agora? Ok. Eu acho que eu entendo o que você tem que fazer ali, mas em fazer no acho. Eu acho que você pode atirar no lixo ali. Yeah! Você definitivamente pode, certo? Oh! No lixo azul. Ok. Meu. Isso... O que é isso que você está fazendo agora? Uh! Ok. Espera aí. Ele entrou no lixo. Oh meu Deus. Junkman não consegue nem imaginar um padrão tão insano quanto esse. Ok. Tudo bem. Deixa eu simplesmente... Yeah. DPS alto. Então vou continuar no DPS. E continuar no DPS. Ok. Ali eu poderia ter saltado e ter feito algo ali, mas tudo bem. Oh! Dá pra você destruir aquilo. Ótimo. Ótimo de se saber. Aqui eu simplesmente não sei o que fazer. Ok. Eu deveria ter saltado pro outro lado. E... Ok. Uh... Duskman é hardcore. E eu acho que ele deve ser fraco contra a arma do Feralman. Não tenho certeza se ele realmente é, mas definitivamente parece. E ele acabou sendo mais fácil do que o Rain Man, de alguma maneira inexplicável. Uau! Isso foi incrível. Absolutamente incrível. Aprovadíssimo. Como uma fase, como chefe. Dust spread. Quer saber? Isso realmente tem cara de uma arma útil, mas... Ok. Vamos lá. Está na hora de eu simplesmente... Espontaneamente explodir. Ok. Tem... Ok. Ótimo. Yeah, yeah. Game over. Continue. Bora lá. É, honestamente, o fato de ter, tipo, um começo aqui com o vento é a coisa que mais atrapalha aqui a princípio. Se eu tivesse morrido ali, eu ficaria realmente triste. Proposto. E é, será que dá pra farmar essas bolinhas? Absolutamente dá pra você farmar aquelas bolinhas. Tipo, eu já deveria ter percebido isso quando eu consegui duas vezes ali de graça, mas, é. Bom, tipo... Reconhecer isso de uma maneira racional. Nessa mente, eu tô chocado que essa gimmick aqui de você ser empurrado para a esquerda só realmente existe aqui. Bom, chegou nessa parte da fase, aquilo se vai. Obrigado, jogo, por ter me dado uma vida super conveniente para os meus propósitos. Ok, Baton. É, simplesmente, vamos. Vamos com cuidado. Isso aqui é um jogo metódico de se jogar. Obrigado, novamente, pela vida. É quase como se o jogo soubesse que eu realmente estou precisando... Ahn... E é, aquele item, ele pode ficar ali. Sem dúvida alguma. Ok, agora eu tenho que pensar que tipo de arma eu vou utilizar para tornar para tornar o segmento seguinte mais fácil. Eis uma boa pergunta. Ok, vamos lá. Super Guard. Então, segue em frente. Fica assim, eu vou simplesmente utilizar a arma do Toadventor. Afinal, por que não? E o jogo tá me dando vida, o que é bom. Se eu tivesse o Rush Jet, isso ajudaria bastante. Bastante. Ok. Ah, como raios eu estou vivo. Eu não tenho a menor ideia. Meu... Ok, aqui eu vou simplesmente utilizar a Shock Guard. Porque, pelo amor de Deus... Ok, mas um outro segmento horrífico. Eu estava no fim. Eu estava no fim. E agora eu não tenho mais aquilo. Meu, eu aprovo o fato do jogo ter colocado tecnologia anti... Ok, isso aqui é realmente legal. Mas não é super. Ok, tudo bem. Agora eu deixei tudo muito mais difícil para mim. Nessa mente. Gente, muitos dos saltos ali que o jogo exige que você faça... São bem mais generosos do que parece. E isso aqui é mais terror psicológico do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo... Isso é muito mais eficaz do que... Ó, não me diga que isso aqui é só dois itens. Não me diga que isso aqui é só dois itens. Bom, chegamos no limite dos itens. E agora o que? Era só dois itens. Sério? Eu estou indignado com esse acontecimento com esse acontecimento. Mas é a propósito. É assim que você faz isso aqui sem utilizar as Skull Barriers. Simplesmente desliza. Você tem uma possibilidade de deslizar em Mega Man 4? Quem poderia imaginar? E é o problema aqui principal que eu estava tentando matar os falsos bits. O que definitivamente não é a maneira correta de lidar com esses inimigos aqui. Ok, fantástico. E agora eu vou tentar ver se eu consigo lidar melhor com esses inimigos. Porque eu acho que certamente eles vão retornar de algum modo nos castelos. Então é melhor ter prática aqui. Mel, estou dizendo. Hitbox do tamanho de um bonde. Mas tudo bem. Dá para lidar. Dá para lidar. É só... Ok, você tem que saltar assim que a caixa cai em cima dele. Isso é o que estava difícil de entender. Mas agora é de boa. Sim. Repito. É de boa, apesar de tudo. Viu só? Valeu a pena porque eu consegui uma vida. Etc, etc. Excelente. Realmente decepcionado com o fato de eu não ter obtido o segundo item. Mas tudo bem. Pelo menos teoricamente. Uh. Música estando realmente hype aqui a propósito. E sendo secretamente fase do Magnet Man. Yeah. A gimmick de escuridão existe aqui, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. Evite ao máximo atacar aqueles robôs. Ponto de exclamação. Oh, eu ia justamente perguntar se ia ser exatamente o que isso aqui é. E é exatamente o que isso aqui é. Que não te mata instantaneamente, mas tudo bem. Ok. Sabendo o fato desse jogo ser mais fácil do que a versão... Oh. Isso parece realmente odioso. Mas tá bom, né? Ok. Não é tão ruim assim. Maneira interessante de você fazer essa gimmick aqui. Mas... Ahn... Yeah. O que que eu ia falar? Boa pergunta. Boa pergunta. Yeah. Na versão original do jogo. Tô começando a achar que tipo... Isso seria... Genuína, sincera, morte instantânea. Ao invés de ser os quick lasers nerfados. E honestamente... Não me incomodaria muito se fossem quick lasers de verdade aqui. Porque eu sou simplesmente esse tipo de jogador. Ok, eu tô dizendo isso. Mas se fosse morte instantânea eu provavelmente estaria reclamando litros. Mas... Tudo bem. Reclamação não é um líquido. Portanto... Quero saber. Por que eu tô sequer tentando ser coerente aqui? Nesse... Peraí, sério? Uau! Isso foi uma fase tão curta. Comparada a fase do Dustman. Como raiz isso aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Brightman! Ok. Isto não é um contra-ataque. Ahn... Brightman. Eu não entendo como dizia do seu mundo. Ou... Vocês viram aqui ele indica onde ele vai parar com o seu... Eu sei como dizia do seu mundo. Ok. Isso é realmente diferente. Mas eu acho que você tem que ir pra trás ou em cima do Brightman e ele não consegue te atingir como consequência. Mas não importa porque ele simplesmente não faz dano o suficiente para ser perigoso. Ok. Arma do Brightman, espero que seja algo melhor. Será que um teleporte... Hum... Teleport seria interessante se não for algum. Ok. Simplesmente Flashstopper novamente. O que é... É... Ok. Drillman. Será que tem o segundo item na fase do Drillman? Boa pergunta. Ok. Absolutamente não. Espera um momento. Eu ia chamar isso dos dispensadores de petróleo da fase do Flame Man. Mas não. Isso aqui não é Flame Man de maneira alguma. Isso aqui é só cola ou óleo ou sei lá o que. O que sem dúvida alguma é uma categoria diferente de obstáculo. O que sem dúvida alguma é uma categoria diferente de petróleo da fase do Drillman e o 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 Drillman. Pra falar a verdade. Oh! O Bridestopper seria realmente incrível naquele segmento que me deu os dois itens como recompensa. Realmente seria bem incrível. Gostei dessa química aqui das furadeiras que saem a propósito. Realmente legal. Mas... E é. Eu vou ter que gastar um tempo em off simplesmente procurando locais onde segredos podem existir. Porque acredito que tem mais dois segredos para encontrar. Pra falar a verdade, eu acho que tem um na fase do Drillman, que é aquele que eu não tinha conseguido acessar. E tem um... Pra falar a verdade, aquele que eu não tinha conseguido acessar pode ser, na verdade, algo que você utilizaria o Rushmarine para acessar. Por que eu não pensei nisso? Boa pergunta. Ou... Quer saber? Tanto faz. Como eu sugeri em off, eu vou... Entender isso aqui. Oh! Esse Shield Attacker é melhor se você tentar não matar ele. Simplesmente passa por cima, desliza, fique em paz. Muito melhor, sem dúvida alguma. Ah! Ah, qual é? Esses canhões aqui sempre são um pouquinho irritantes, porque o jeito que eles atiram deixa eles vulneráveis por pouco tempo. O que incentiva que você chegue perto. O que só te deixa mais vulnerável. O que significa que, tipo, isso aqui é design realmente bom. Eu não sei o que vai... Oh! Ok, isso é auto-scrawl. Deixa pra lá. Tava super preocupado com o que ia acontecer, mas isso... É bem tranquilo, pra falar a verdade. Ah! Será que você será... Oh! Droga! Ok, Kasper. Tanto faz. Eu tô com nove itens. Eu não preciso de mais itens. Sem dúvida alguma. Ok, isso aqui foi... Novamente, bem tranquilo. Mas isso aqui, tipo, podia ser secretamente a fase do Tunnel Rhino. Porque basicamente é com todas as furadeiras e o tema de mineração e etc. O que, obviamente, era o tema do Drillman. Mas... Tudo bem. Sei lá, eu tô simplesmente vendo essas rochas aqui. Elas me lembram do Tunnel Rhino bastante. Ei, olha, os canhões da fase do Ringman. Eles, sem dúvida alguma, não ameaçaram muito aqui. Oh! Por que... Era o tutorial. Aqui eles foram colocados numa configuração difícil. Prova essa fase bem mais curta do que... Bem mais longa do que a fase do Bride Man. O que? Tem uma placa indicando o Up and Downs. Isso é incrível. Isso é realmente incrível. Como se fosse a gente ter uma placa de alerta ali. Seria ótimo se todos os jogos de Mega Man utilizassem essa ideia de... Ei, cuidado! Ei, cuidado! Up and Downs. Prossiga com cuidado. Se um desses Up and Downs te atingir, isso é pura culpa sua. Ok. E a fase? Oh. Está terminada. Poderia ter evitado aquela pancada, mas... Ei. Paciência. Não evitei. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. Ok. Drill Man. O que você vai fazer? Oh! Oh! Ok. Isso foi... Realmente assustador. Ele está causando tanto dano aqui. Ok. Isso te erra. Agora você salta e... Realmente gostando muito desse padrão. No entanto... Yeah. Quantas vezes eu tenho? Bastante. Oh, wow! Eu estava com sete vidas. Isso são muitas vidas. Ok, Drill Man. Você... Ok. Estava um venerado aqui. Ok. Salta aqui. Então cai fora. Ah, qual é? Ó, qual é? Ahn... Oh! Ele não fica atacando na minha posição. O que significa? Ok. Tudo bem. Eu consigo lidar. Ok. Não ataque imediatamente o Drill Man. Isso não vai terminar bem para ninguém. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Salta. Ah, droga. É tão fácil você... Você pega ali um segundo. Ok. Ótimo. Tiro carregado. Continuando o TPS. Ele repete o ataque dele, mas... Oh! Ok. Definitivamente eu poderia ter derrotado ele com o meu TPS ali, mas... Tudo bem. Ok. Eu acho que dá para saber que, tipo, tem três poeiras quando é o Drill Man que vai sair do chão ali. O design de chefes aqui é simplesmente qualidade. Qualidade profunda, sem dúvida alguma. Olha para isso. Isso é um design tão bom de chefe. Dá para você completamente entender com todos os ataques e, mesmo assim, eles não são fáceis de você deslizar. Eu acho que... Ok. Quer saber? Isso é absolutamente uma maneira de deslizar. Ah. Dá para você deslizar com uma maneira mais segura de você lidar com isso aqui, mas sem garantias. Ok. Tipo, e é isso. Exatamente aquilo. Tremenda luta contra o Drill Man. E é, tem... Tem mais dois itens que eu... Potencialmente... Posso adquirir. Hum... Isso me deixa realmente curioso. Mas é, nós conseguimos Drill Blaster. E... Oh, oh, oh. Ah. Você conseguiu o Rush Jet. Ok. Deixa para lá. Só tem um item para encontrar aqui em qualquer lugar. Será que vai ter um só castelo ou vão ter dois? Um mistério... Misterioso. Um mistério. Um mistério. Um mistério. Um mistério.